E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui novamente pra vocês, trazendo aqui o Destiny E faz um tempo que não aparece ali no canal, né? Hoje, dia 18 do 4, teve atualização semanal e trouxe uma missão extra Aqui, tá lá, retaliação, o corvo está à sua espera na sala do ano para uma mensagem Então, vamos lá galera, vamos ver qual vai ser essa missão O que vai ser os passos a serem feitos, né? Vamos lá ver Enquanto isso galera, verifica caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se no canal, deixa o like pra fortalecer, pra ter um engajamento melhor no canal E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo que sair aqui no canal, beleza? Estamos tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira Beleza galera? Chegamos aqui, vamos lá Cadê o corvo? Vai tá lá embaixo Fala corvo Bom Bom Mora e eu estivemos conversando e nós chegamos à mesma conclusão É hora de agir A testemunha considera nossos vínculos uma fraqueza a ser explorada Ela espera que a gente não arrisque mais vidas com outro ataque Mas se a Amanda estivesse aqui Ela diria que tá na hora de assumir a ofensiva A Mara tá concentrando toda a energia dela através de você, guardião Precisamos que você cruze o plano ascendente uma última vez Mas você não vai tá sozinha nessa Todos nós vamos A Mara diz que seu poder é forte o bastante para nos levar no seu rastro astral Quando você aparecer na nave almirante da legião da sombra, estaremos lá pra ajudar Lidere o ataque guardião Vamos terminar o que começaram Então beleza, beleza Missão retaliação Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra pegar no elmo Beleza, vamos lá Aqui ó Retaliação Vamos procurar nos destinos Está na ZME Até aqui Vamos iniciar, vamos ver o que que é isso aqui Dádiva dos espertos Beleza Vamos ver, acho que eu vou Eu vou de filamento Não, acho que eu vou com uma habilidade mais clássica Eu tô com esse Com a sua luz e o poder que eu lhe concedi Você adquiri o pleno domínio do plano ascendente E agora pode percorrê-lo sempre que desejar A vitória está ao nosso alcance É hora de atacar A nave almirante da legião da sombra é uma mácula no céu Acabe com ela E deleite-se com a destruição Opa, acho que não vai destruir aquela Ué, mas A nave almirante não está em Carlos lá? Em Netuno lá? Em Neomuna? A nave almirante Graças a Maraquel Cruzaremos o plano ascendente E a auxiliaremos em seu ataque Você vai liderar a gente Olha A nave vamos destruí-la juntos Nada tema, guardiã Vamos te ajudar enquanto você procura uma rota até o motor da nave Vá, busque sua retaliação Faça a justiça como guarda da rainha E é em tremo Vem todos os meus anos de luta com os possuídos Nunca pensei que eu entraria no plano ascendente O poder de Maraquel é extraordinário Mas não é ilimitado Devemos aproveitar bem essa oportunidade Vamos ver Isso mesmo Já temos pontos de acesso Tem que ser pra avaliar Encontre um caminho nessa nave, guardiã O Corvo, o Mitrax e eu Eliminaremos os comandantes da Legião da Sombra Um a um Vou aproveitar cada segundo de ação Idem, Mitrax Estou pronto para liquidá-los Despedaçaremos a nave Tires E a veremos despencar do nosso céu Está bem sujo aqui, rapaz Alguma coisa aconteceu aqui nessa nave Que partiu Fala, filha Tem uma missão de Zera aqui, deixa eu pegar aqui Tem uma missão de Zera aqui, deixa eu pegar aqui Aí Acendeu o Lume Pode vir, rapaz Tá O grande aqui foi Acho que pode ser igual Os campos de batalha, né É quase infinito esses negócios Não vou fazer o objetivo aqui Acho que O que é isso? Bombas armadas Detonando o armazenamento de munições agora Olha Papelga Pronto Acabei com o poder de fogo deles Boa As corsárias de Marakeu estão comigo Estamos prontos Ótimo Evern vai dar cobertura Vamos nessa Eles estão na minha vida Não se preocupe, guardiante Está tudo sob controle por aqui Vamos Vamos eliminar todo mundo aqui Cadê o resto? Ah tá bom Vambora Vambora Vamos dar Continuidade, né Não, vamos Dobrou só aquele bar Tem mais um ali Aí Agora foi todo mundo Vingança pela Holiday Carregar aqui Está pegando fogo aqui Carregar aqui Na sua bobina Caramba Ó as corsárias Ali Mitrax Atira aí Mitrax Vamos ver Faz bonito aí Mitrax Vamos 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 Gente O cara Estava de costa Aí Ah Sério É isso Não vai acontecer nada Aqui Não vamos Deventar nada Foi só De explosão No começo Só para fingir Dois escudos O que é que tem aqui Ó o motor O que é que tem aqui? E destrua as defesas inimigas com a sua luz Cuidado Vai dar destruição Segura Segura O que é que a saudade Vai cuidar? Ah Ela dá Só imaginei Eu pensei que ia ser mais rápido o carregamento La verdade La verdade Tem mais aqui? Tem Motor aqui Morreu Morreu não Destruiu Não Não Olha Outro lado Lá Que vai Ter Lá Quase que eu fui com a bobina! Vou ensinar o sniper a enxerir aqui. Demone? Ah tá tá, entendi. Tem que estar com isso aqui ativo para poder dar dano. Agora derrotei o legionário com o maior capacete. Devia ser o líder. Estão com uma cabeça a menos agora. Por assim dizer, pode agamar com esses engenheiros. Depois aquele motor é todo seu. Você que está mais próximo, vai aqui, vai rodar aqui. Foi, né? Podia ter deixado para o próximo, né? Não tem problema não. Aquele outro lá está de vida cheia. Deixa eu ver se tem algum poder aqui da... Ai, não tem nada. Matar esses aqui. Ah! Cadê o motor? Vai lá para o fundo. Vai lá. Destrua o motor e derrube essa nave. Maraquel nos levará de volta em segurança. Contra a sua missão, guardiã. E divirta-se um pouco também. Aqui, olha. Acho que desse lado... Cadê o osso? Aqui... Espera aí, rapaz. E aí Aí vai ter aqui Será? Eu acho que eu não destruí esse aí lá em cima do outro lado, né? Eu não lembro Será que pode dar dano? Não Tem que estar com o poder lá da rainha É É, eu não destruí mesmo Ae Agora destruímos Motor da nave almirante Fuja Abri o portal Vai Ah, agora vai ter algum videozinho Vamos ver aqui Será que tem? Ih, tem nada Ainda há muitas batalhas por vir Mas hoje temos esta vitória Os civis da ZMA estão vendo as nossas ações Eles sabem que estamos protegendo todos dos desígnios da testemunha Muito bem, guardiã Vocês também, rapazes Formamos uma bela equipe Deixamos nossa marca na Legião da Sombra Mostramos que podemos revidar Assim Honramos a memória de Amanda Será que vai ter algum video? Alguma coisa? Ah, não Teve não Tá, SME Tem que voltar para a chácara Eu já estava lá, né, velho Deixa eu ver Eu ganhei uma luvinha aqui, ó Eu ganhei uma luvinha aqui Aqui Narrativa Vamos ver lá Você conseguiu guardiã Valeu por ter deixado a gente te acompanhar Foi bom participar do combate Você é uma baita guarda da rainha Não queria que acabasse Mas a Mara não pode canalizar a energia dela pra sempre Ela não vai admitir Mas tá ficando cansada Mesmo que o poder dos despertos desapareça Você sempre terá gratidão deles Você sempre terá gratidão deles E da Mara E a minha Ainda tem uns prisioneiros por aí O Devon e o Misrax vão continuar as operações de resgate Pelo tempo que for preciso E eu também Não podemos proteger todo mundo Mas ajudar quem pudermos Não tem nada mais importante que isso A gente se vê, guardiã Beleza, terminando a missão Beleza, terminando a missão Beleza, terminando a missão Beleza, terminando a missão Opa, tem uma mensagem aqui Vamos escutar aqui O que? Destemida Generosa E alegre Talentosa Teimosa Valente E honrada Até mesmo no fim E eu diria como você era importante para todos que te amavam Eu sei Que se você se tornasse guardiã Você seria tudo isso novamente Mas aqui Agora Tudo que podemos fazer É viver o mundo melhor Que você criou para nós E seguir o exemplo que você deu Obrigado Pelo que você fez E por quem você foi Adeus Amanda aí Mas Ué O que aconteceu aqui Rapaz Mas Que nem ele falou Muito provavelmente É quase que certeza Amanda Uma hora Vai retornar O Destiny Talvez nem Se não seja Nesse Destiny Talvez no Destiny 3 Futuramente Ela aparece como uma guardiã Isso aí é muito provável Que aconteça Mas até lá Ficamos por aqui O vídeo vai acabando aqui Galera Deixa seu like Para ajudar no engajamento no canal Vê se você ainda não é inscrito Caso não seja Inscreva-se Para você não perder nada E ativa o sininho de notificação Que assim você também não perde nada no canal Estamos tendo os vídeos Toda segunda, quarta e sexta-feira E aos finais de semana Sempre tem um vídeo extra aí também no canal Beleza? É isso aí galera Tô falando por aqui Valeu, falou Fui Fala galera Voltando aqui rapidinho Só um adendo aqui Um complemento Teve a missão, né Da Que a gente teve que recuperar lá Fazer a explosão, né Nisso A gente teve que vir aqui na torre Que eu vi depois Que tinha uma Um áudio ainda do Zavala Que era uma carta Que a Amanda deixou Antes de partir Para aquela missão, né Que apareceu Que agora Tá mandando vir aqui Na Na nave delas Vamos lá então Mostrar aqui O cara tá chamando Não, tá chamando Ó o muralzinho Da Amanda Interagir Interagir Faísca audaciosa É uma nave Todo mundo A nave da Amanda Deixa eu equipar aqui Ah é a nave que tá aqui De baixo Tem que ser Deixa eu chamar ela aqui Peraí Deixa eu pampar a órbita lá Vamos dar uma olhada Nessa nave Melhor Aí tem Tá Ó parece um Torinho, né Da Tex mecânica Que era da Amanda, ó Vou usar ela Por um tempo Bom galera Só um Pequeno Adendo Que teve aqui No vídeo Que teve Que eu não tinha visto Antes Trazendo aqui Para vocês Valeu Falou